Olá pessoal, está começando mais um programa Comunidade Urgente aqui na tela da TV Alternativa Rede Gazeta, canal 19.1. Seja todo mundo muito bem-vindo e vamos aos destaques de hoje. Drive-thru de testagem para a Covid-19 volta ao Parque do Rangedor na capital. Entregue em São Luís a segunda etapa do Hospital da Ilha. Eleições 2022. Você vai ver como foi o final de semana dos pré-candidatos ao governo do Estado. E ainda, a noite de encerramento do São João de Passo do Lumiar. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora aqui no Comunidade Urgente. Olá, eu sou o Elito Oliveira e vou te acompanhar em alguns minutos trazendo para você as principais notícias da região metropolitana de São Luís, assim como de todo o Estado do Maranhão. Eu aproveito e já mando um abraço para todo mundo que está nos acompanhando. Agradeço pelo carinho da audiência, você em São José de Ribamar, Raposa, Passo do Lumiar, São Luís e no interior do Estado. E também aonde o sinal da TV Alternativa está chegando. Claro, a gente conta com a sua ajuda, o seu auxílio também. Você pode enviar sua denúncia do seu bairro, da sua comunidade, da sua cidade para o número do nosso WhatsApp. É o nosso canal de interação com os telespectadores. O número é o 982-37-8028. Eu vou repetir aí para você. 982-37-8028. Fique à vontade, seja um repórter do Comunidade Urgente aí no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade. Participe com a gente, tá bom? Olha, após quatro meses, o drive-thru de testagem para a Covid-19 voltou hoje ao Parque do Rangedor, na capital. Acompanhe. O serviço ficará disponível ao público em geral até o próximo sábado, dia 9, com capacidade para a realização de 2 mil testes por dia. O teste rápido, por meio de suave nasal, apresenta resultado dentro de 15 a 20 minutos. Para ter acesso ao teste, as pessoas devem apresentar documento com foto e número do cartão do SUS. O atendimento vai funcionar das 8 às 16 horas. O último drive-thru de testagem rápida para a Covid-19 no Rangedor funcionou no começo deste ano e realizou 17.902 testes. 3.452 deram positivos e 14.450 negativos. Está aí, portanto, o teste rápido, né? Drive-thru de testagem de Covid-19 no Parque do Rangedor. Você pode estar indo até a próxima sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde, tá bom? É bem importante, principalmente quem está aí com os sintomas gripais, os sintomas semelhantes ao do Covid-19. Ficar em casa só reclamando, comprando remédio não vai adiantar nada. É até perigoso, por quê? Você pode estar passando para outra pessoa da sua casa ou algum vizinho, algum amigo. Então, o melhor que você tem a fazer é fazer o teste rápido, né? E é simples, é grátis. Você vai apenas lá, se direcione até o Parque do Rangedor, lá o drive-thru de carro. Você não vai sair nem do carro. Você vai estar lá, faz o suave nasal, que é aquele com o contanetezinho no nariz. 20 minutos, no máximo, ali você vai estar recebendo o resultado. Então, é bem rápido, bem simples, bem fácil e gratuito. Não fique em casa, né? Você está sentindo aí os sintomas, procure o teste rápido aí contra a Covid-19, tá bom? E olha, já que a gente está falando aqui de Covid-19, né? Hoje também começou a vacinação contra a Covid-19 no Pátio Norte Shopping. Que fica localizado ali na estrada de Ribamá. O público poderá se vacinar até a sexta-feira, também lá no dia 9, das 17 às 21 horas. Serão oferecidas a primeira, segunda e terceira doses contra a doença para pessoas com idades a partir de 5 anos. E a quarta dose estará disponível para o público com idade a partir de 30 anos. Para a vacinação, devem ser apresentados documento com foto, documento oficial de identificação, né? E carteira de vacinação. E atenção, pessoal. Além do Pátio Norte Shopping, a vacinação contra a Covid-19 está disponível em postos municipais, no Iema, Rio Anil, o antigo Sintra, e nas policlínicas, Cidade Operária e Vinhais, tá bom? É a vacinação contra a Covid-19. Também faço apelo para todo mundo de casa que está assistindo Comunidade Urgente agora, vá lá, você que só tomou uma dose, tome a segunda. Você que tomou a primeira e a segunda, tome a terceira. Você que já pode tomar a quarta, também vá lá se imunizar. Eu fui no sábado pela manhã, tem 34 anos, eu fui no sábado lá na policlínica da Cidade Operária, mas não pude me vacinar. Aí é uma coisa que eu fiquei meio assim, por quê? Quem trabalha durante a semana, claro, vai querer ir no sábado se imunizar, mas não está funcionando em nenhuma policlínica aos sábados. Eu achei errado, né? Porque deveria estar funcionando exatamente para quem não tem tempo durante a semana. Mas eu vou ter que tirar um tempinho aí da semana para me imunizar. Porque realmente a Covid está aí, continua fazendo vítimas, continua matando e colocando muitas pessoas nos hospitais. Então não perca tempo, vá até lá. São vários postos, não há desculpa, né? Você pode ver aí no site da Prefeitura, do Governo do Estado, nos aplicativos, nas redes sociais, Governo, Prefeitura do seu município, aí você vai ver. Os locais de vacinação, UBS, policlínicas, então são vários locais de imunização contra a Covid-19. Não perca tempo, não há desculpa, né? Você vai lá se imunizar, porque o que importa é a nossa saúde, a nossa segurança. Então não perca tempo, procure um desses locais e vá se imunizar. Olha, no próximo bloco você vai ver, entregue em São Luís, a segunda etapa do Hospital da Ilha. E ainda, livro conta a história dos ingredientes de um jeitinho lúdico para as crianças. Já, já, no Comunidade Urgente. Não sai daí! Música